Boa tarde, boa tarde meu povo, como é que tá vocês? Mais um vídeo pra vocês Turma, tá aqui a terra que foi o arado domingo, né Luca? Essa terra eu arei domingo, já hoje quarta-feira Vamos botar hoje o quarto dia, galera E vou repassar agora, turma Vou meter a grade, eu não tenho niveladora Onde que jeito tem vai ser na gradinha mesmo, turma Pra quebrar esse mato aqui, tá vendo? E vamos que vamos Vamos repassar, meu filho, pra se Deus quiser daqui pra amanhã a gente plantar Beleza? Acompanha o vídeo aí Onde eu tô, tá a cachorrada Valmetinho, ô Valmetinho Valmetinho, leoa Leão, negão Piaba e rajadinha Aí, pessoal, a área vai ser essa aqui, ó Que vocês estão vendo Aí, turma, pega lá pra baixo A parte, lá pra banda de baixo Beleza? Tá aqui o Valmetão 128 Motor MWM Seis cilindros, pensa Turma, num vovôzão, num trator velho Que não tem o que quebrar Trator rústico, bruto, né, gente? É, faz que nem eu já fiz um vídeo aí A pessoa que tiver com pouco dinheiro Encontrar a máquina dessa e comprar É ótimo Não tem o que se quebrar Um trator desse revisado Acabou, pessoal, acabou E vamos que vamos, pessoal Acompanha o vídeo aí Viu? Acompanha o vídeo, galera Mais um vídeo pra vocês Vocês merecem Vamos lá, vamos que vamos Acompanha o vídeo Acompanha o vídeo Acompanha o vídeo É Solidária O vídeo Consci parleِ Acompanha o vídeo Acompanha o vídeo Vamos lá. 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 Vamos lá.